No conversa com o presidente dessa semana, Lula falou sobre educação, energia verde, emprego e o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E ao lado do convidado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula reforçou a importância da população participar do programa Desenrola Brasil. No conversa com o presidente de hoje, Lula recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que abriu o programa destacando o desempenho da economia brasileira e a confiança que o país vem conquistando no exterior. O mundo está olhando para o Brasil com confiança, que era a confiança que o presidente construiu ao longo dos seus oito anos de governo. Olha com confiança. Aí você vê a Bolsa batendo recorde, o juro caindo, a taxa de desemprego sendo a menor desde 2016, o dólar abaixo de 5. Ou seja, importa quem comanda o país, importa a mensagem que a pessoa passa para os investidores, para os trabalhadores, isso importa. E o que a gente está vendo é que as mensagens que o presidente Lula tem passado têm gerado um ciclo de confiança. E para manter os indicadores econômicos positivos, Haddad defendeu a importância da parceria com o Congresso Nacional e o Judiciário. Nós estamos com o apoio do Congresso, é bom que se diga. O Congresso tem apoiado as medidas econômicas no seu tempo, porque não é fácil digerir o que nós estamos fazendo. Tem que entender, tem que saber, quem não está pagando tem que pensar em pagar, o rico que não pagava imposto tem que começar a pagar. Tudo isso é um trabalho pedagógico. Mas eu acredito que com o apoio do Judiciário, Câmara e Senado, o presidente tem conseguido passar a mensagem de liderança e confiabilidade. No programa, o presidente Lula também destacou as políticas econômicas de seu governo, entre elas o Desenrola Brasil, que começou esta semana uma nova fase de parcelamento para dívidas de até 20 mil reais. O programa foi criado para recuperar as condições de crédito dos devedores e dar oportunidades aos brasileiros com CPF negativado limparem seus nomes. A sociedade brasileira estava enrolada. Você tinha 70 milhões de brasileiros que estavam endividados com dívidas pequenas, às vezes, no cartão de crédito, pessoas que estavam utilizando o cartão de crédito para comprar comida. As pessoas ficaram sem poder pagar muitos, até 100 reais, 150, 200 reais, 300, 5 mil, 20 mil. Então, nós fizemos esse programa chamado Desenrola, fizemos ele para a sociedade como um todo e também fizemos para o Fies, porque tem 1 milhão 280 mil pessoas que estudavam por conta do Fies e que deixaram de pagar. E a gente quer também desenrolar, porque essas pessoas voltam a estudar e voltam a ter o nome livre. O presidente também aproveitou para convocar os brasileiros para o dia a dia de renegociação de dívidas, que será nesta quarta-feira, nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O grande dia a dia, né? O dia a dia é o dia que a gente vai dar uma largada muito forte do Banco do Brasil na Caixa Econômica, com muita publicidade, com muita propaganda. O banco aberto, uma hora mais cedo, sabe, durante o dia inteiro, vai ter a gente funcionando no Brasil inteiro. O desconto médio é de 83%. O médio? O médio. Chega a 99, em alguns casos. O desconto médio é de 83%. Então, a pessoa deve mil reais, ela consegue quitar com 170 reais a dívida dela. E detalhe, se a pessoa ganha até dois salários mínimos, que são 20 milhões de brasileiros, nós parcelamos essa dívida. Quer dizer, além de cair de mil, supondo uma dívida de mil, cair para 170 na média, ele ainda pode parcelar em prestações de 50 reais. E pode chegar a 60 prestações. Na conversa com o presidente, Lula também falou sobre energia limpa e as possibilidades ambientais que o Brasil pode oferecer ao mundo. O Brasil pode ser para o mundo da energia limpa, aquilo que a Abra Saudita foi para o mundo do combustível fóssil. Porque ninguém pode competir com o Brasil na produção de energia. Então, aquilo que o Haddad fala, o cara que quer produzir aço, sabe, com energia limpa, vem para o Brasil. A Alemanha quer produzir, a França quer produzir, os Estados Unidos, vem para o Brasil. Aqui nós temos, sabe, garantia jurídica, garantia social, nós temos previsibilidade das coisas, temos terreno e temos condição de produzir a maior quantidade de energia limpa do mundo. E anunciou que o governo vai criar um auxílio voltado ao estudante do ensino médio para incentivar a permanência dele na escola. A gente vai dar uma ajuda mensal e vai ter uma, na verdade, não é uma bolsa, não, é uma poupança. Uma poupança. Em que esse cara, no final do ano, vai retirar, no final do estudo, ele vai retirar para ele fazer o que ele quiser. Então, nós vamos anunciar na próxima semana e nós vamos tentar trabalhar para gerar emprego. Nós estamos, Haddad, articulando a questão do Uber, para dar legalidade ao pessoal do Uber. O que é que nós queremos? Nós não queremos que a pessoa deixe de ser um empreendedor... Autônomo. Autônomo. Não, ele pode ser autônomo. O que nós queremos é dar um pouco de seguridade para ele. Quando o carro quebra, quando a mulher fica doente. Estamos tentando negociar o Uber. Então, é o seguinte, agora, Haddad, nós temos que pensar nessa meninada. Tudo que a gente fizer é para garantir emprego para essa gente. O Mercosul também foi tema do programa. Ontem, Haddad, eu liguei para a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, para dizer para ela que eu estou querendo negociar o Mercosul ainda na minha presidência. E gostaria que a gente conseguisse fazer um acordo. Passei todos os pontos nervosos para ela. Ela ficou de me dar uma resposta, ficou de... Coloquei o Mauro Vieira para conversar com o chefe de gabinete dela, para ver quais são os pontos mais problemáticos. E ela ficou de tentar, quem sabe, lá na COP28, fazer uma reunião comigo e apresentar a resposta definitiva dele sobre a nossa demanda.